Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Quanto é? 4.875 dividido por 15. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 4.875 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 15 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 15 partes iguais. Fica mais fácil se a gente souber a tabuada de multiplicar do divisor, que no caso é o 15. Vamos estudar juntos. 0 vezes 15 é 0, porque é nem 1 vez 15. 1 vez 15 é 15, 2 vezes 15 é 15 mais 15, isto é, é igual a 30. Se eu adicionar mais 15, eu encontro 45, que é o resultado de 3 vezes 15. Adicionando mais 15, eu encontro 60, depois vem 75, 90, 105, 120 e 135. É só adicionar 15 em cada etapa. Agora que a gente já tem a tabuada de multiplicar do 15, fica muito fácil. Veja, começamos olhando para o primeiro algarismo. Como 4 é menor que 15 não dá, pego mais um algarismo e forma-se 48. Como ele é maior que 15, já dá para começar. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 15 dá pertinho de 48 sem passar? Veja que 4 vezes 15 passa, então o número procurado é o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 15 é 45, aqui está. Aí eu realizo uma subtração. 48 menos 45 é 3. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 7 aí. Forma-se 37 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 15 dá pertinho de 37 sem passar? Veja que 3 vezes 15 passa, então o número procurado é o 2. Escrevo 2 bem aqui. 2 vezes 15 é 30, aqui está. Aí eu realizo uma subtração. 37 menos 30 é 7. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 5 aí. Vamos ver. Forma-se aqui 75 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 15 dá pertinho de 75 sem passar? Professor, pode dar igual a 75? Pode. Só não pode passar. Então o número procurado é o 5. Escrevo 5 bem aqui. 5 vezes 15 é 75, aqui está. Realizo uma subtração. 75 menos 75 é 0. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismo invisível para baixar e nem sobrou nada. Então acabou. A gente pode dizer que 4.875 dividido por 15 é exatamente igual a 325. Por exemplo, se você quiser dividir 4.875 reais igualmente entre 15 pessoas, cada uma delas vai receber 325 reais. Eu gosto de lembrar que a gente pode representar uma divisão como essas na forma de fração. Então quando eu escrevo 4.875 sobre 15, eu estou me referindo ao quociente exato da divisão. E como a gente viu, esse quociente exato é 325. Se você quiser conferir que a divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Como o resto aqui foi zero, basta multiplicar o divisor e o quociente inteiro, você já deve encontrar o valor do dividendo. Você pode fazer isso para conferir que a divisão foi realizada corretamente. Está na hora de dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Agora, se você quiser continuar praticando, que tal você realizar a seguinte divisão? Quanto é 906.048 dividido por 15? Se você conseguir resolver essa divisão, você pode deixar um comentário com o quociente que você encontrar. Eu vou gostar de ver. Se você for membro aqui do nosso canal, você vai poder ter acesso a um vídeo exclusivo no qual eu vou fazer essa divisão detalhadamente. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!